boa tarde galera eu sou o rosvaldo river do canal eu no interior paulista estou aqui no pesqueiro parise finalzinho de semana com a família comendo peixinho gostoso é tomar uma coca gelada peixinho saboroso galera uma coquinha gelada uma batatinha suculenta bom demais tá querendo chover tá o tempo meio nublado mas é gostoso demais finalzinho de semana vindo pesqueiro principalmente na família é galera é um peixe é uma batatinha frita tomar cerveja não vou tomar cerveja porque eu tô dirigindo né todo volante não tem que ser consciente na galera saiu com um veículo não pode estar bebendo né então é só isso aqui é uma coquinha gelada é um peixinho isso aqui ó batatas fritas né é muito saborosa top demais eu quero falar para vocês é deixar o like inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo beleza galera eu vou mostrar para vocês agora ao redor aqui do pesqueiro aí galera top demais tá vendo galera é uma área muito gostosa muito aconchegante a natureza 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 pura aqui viu e aí vai só aproveitando a natureza ali ó a natureza bonita demais ali tá ali tá repreza né a repreza que é pessoal pescar olha o tempo como tá bonito aí ó o vento tá forte querendo chover top demais ali tá minha esposa na isa que veio comigo aqui ó finalzinho de semana a aproveitar um pouco né finalzinho de semana eu quero mandar um abração para o meu amigo marcelo no canal de tudo um pouco com marcelo e também para meu amigo massa snip rs aquele abração é isso aí galera aqui no pesqueiro mostrando para vocês tudo que é tudo que a natureza tem de bonito vou chegar aqui perto da repreza aqui para mostrar para vocês aqui ó pegando na repreza uma área muito bonita pesqueiro parise e deixa o like inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações é isso aí galera um só é não é isso aí galera aqui no pesqueiro paris e aqui no interior de são paulo e fica aqui pertinho do toporanga lugarzinho top demais galera pra passar um finalzinho de semana tomar aquela cervejinha gelada comer aquele peixinho não tem melhor é isso aí aqui natureza linda natureza bela eu também quero mandar um abração ao pessoal da cidade de natuba na paraíba a minha terra natal aquele abraço para vocês é isso aí galera deixa eu mostrar esse outro lado aqui ó ali embaixo tem mais uma represinha ali ó é mas uma represinha é é e aí